Olá, estamos de volta com o Dê da Questão, o podcast Passeio pela Memória com o Sérgio Rezzi, hoje é dia 26 de setembro. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Segue tudo quente, mas diz que quinta-feira... Nossa senhora, que calor que baixou aí, precisa vir um pouco de chuva. Eu estava vendo a respeito disso, disse que é o fenômeno de um ninho que esse ano está mais agressivo e que vai fazer com que a gente tenha as duas primeiras semanas de outubro mais seca e da metade em diante diz que vem água. E a gente fica mais dois dias aqui com esse calor. Olha, é uma coisa interessante porque veio de repente, estava bem fresco. É verdade. E daí, como é que é, o calor subiu lá do Rio Grande do Sul, não é? Foi. Nossa senhora, está... E lá já está chovendo, já está chovendo até Curitiba, vai subir. Começou a chover. Vai subir para cá. Você sabe que, falando disso, a gente estava comentando as mudanças de Sorocaba, a gente tem falado bastante disso, né? As famílias que se dissolveram, o centro que não é mais o mesmo, não junta. E estava falando dessa questão da moradia. Você falou um detalhe, né? Que hoje a gente vai para um prédio de apartamento, a primeira coisa que tem lá é uma piscina, uma área de recriação, salão de festa para o prédio inteiro. As pessoas constroem uma casa, elas já constroem pensando na piscina. Não era assim, né? Absolutamente. Eu não me lembro de nenhuma residência na época em Sorocaba, as grandes residências, ali no Lago do Rosário, doutor Milton Tavares. Depois, se o Lago São Bento, onde morava o seu Francisco Eufrázio Monteiro, dona Daíl, os notários moravam ali na Praça Carlos de Campos. Doutor Estilitano era uma vila. Não tinha piscina. Não, absolutamente. Você queria nadar, que ou tinha o Quinzinho de Barros, que era muito mais frequentado pelo pessoal do, que a gente chamava do Além Ponte, e tinha o Scarpa, que na época era a piscina do Trujillo. Que é onde hoje está ali todo complexo. Aí depois, depois, e eu fui um dos construtores, fizemos o Ipanema Clube, com a piscina. Eu me lembro que eu fui o primeiro a mergulhar na piscina, na inauguração do Ipanema Clube. Foi o primeiro. Eu era tesoureiro do Ipanema Clube. Na época, o Firme Estrandeia, presidente, Divo Barsotti. Esse pessoal todo, sabe a droga? É que quando você fica velho, não é velho, a idade vem e você ainda tem saúde, memória, lembranças, você começa a olhar do lado, olhar para trás, olhar para cima, e você vê os nomes, você se lembra dos nomes, mas não vê mais as pessoas. Isso é um problema complicado, viu? Tem que levar, tem que levar, não pode desanimar. Não, não desanimo, absolutamente não desanimo. Mas é chato, porque eu acabei de falar, e dei alguns nomes aqui, Barsotti, o Firme Estrandeia. O Firme Estrandeia, ele era piloto de aviação civil. O Firme Estrandeia, o Firme Estrandeia, ele tirou o brevê dele no aeroclube. Casado com uma moça de família sorocabana, Olinda. A gente tinha casa na praia, eles tinham casa na praia. Era essa sorocaba. Hoje você não vê mais essas pessoas. Família Mendes tinha casa em Mangaguá. As famílias do Otovei, dos Crespos, tinham casa lá em Mangaguá. As casas que estão lá, meus pais tinham casa. A sorocabana construiu quatro casas ali, que ficavam bem ali perto da praia, ali no centro da cidade de Mangaguá. E tudo isso foi embora. E essa questão, a gente está falando da piscina na casa. O que você acha que levou a isso? Que as pessoas foram para o condomínio, foram para o prédio de apartamento? A mudança do processo de vida, de convivência. Por exemplo, falei da piscina do Trujillo, que depois virou o clube atlético Scarpa, pertencia às fábricas da família Scarpa. A gente ia lá, tinha competição, tinha trampolim e tudo. Eu me lembro até do Hermes de Biage, que ele era um atleta, ele pulava do trampolim. Nossa, a gente ficava olhando aquilo. Me lembro do doutor Osmar Guimarães, meu companheiro de natação lá, Odesto Carone. E tinha o futebol ali no Scarpa. Tinha o futebol. Tanto o campo quanto o Peladão. Os clubes jogavam, a gente ia lá torcer, tudo e tal. Não, tinha o Peladão, que jogava todo mundo lá fora. Mas dentro da Associação Atlética Scarpa, tinha um campo de futebol gramado. Para os associados. Agora, também tinha o campinho que a gente chamava Campo do Vasco. Sabe onde era? Onde é a Praça Lions hoje. É Lions lá embaixo? É lá embaixo. Embaixo da estação? É. Ali era o Campo do Vasco. Tem o rio onde a gente nadava. Aliás, o rio hoje é reto. Não, ele fazia uma curva ali. Então, a engraxataiada que vivia no Sena, na Praça Central de Sorocaba, ia nadar lá, jogar futebol, gente. E tinha... Ali chamava Campinho do Vasco. Tinha os times que jogavam. Entendeu? Uma rapaziada das famílias da cidade. Iram lá, jogavam. Tinha clube, tinha tudo. Tinha o Patriarquinha. É um clube. Famoso. É, famoso. O Peladão é onde hoje está o Shopping Sorocaba e o Scarpa, toda aquela área da frente. O Scarpa é na área que você tem hoje. Tem McDonald's, tem Burger King, tem Poço de Gasolina, tem lá aquela loja. Tudo ali era Scarpa. Enorme. Mas tudo aquilo ali era o Scarpa. Ele fazia toda aquela volta. Tem uma rua que passa por trás, não existia. Aquela rua depois é que foi concedida, fizeram o acerto para poder desviar o trânsito para entrar lá. E o Peladão, famoso Peladão do Scarpa. Eu me lembro que a gente, os professores de ginástica do Estadão, eles traziam a gente lá para jogar bola, para fazer exercício. Era tudo de terra. Por isso que a Peladão não tinha grama. Era um campo pelado. Não tinha grama. A Pontos Vergueira era uma pista estreita. A linha de trem já tinha? A linha de trem, lógico. O trem está em Sorocaba desde 1930 e pouco. E era nesse trecho. Passava no mesmo lugar, tudo. Eu viajei muito de trem para São Paulo, para Mongaguá, para Santos e, por incrível que pareça, para Presidente Bernardes, lá na fronteira com Mato Grosso. Eu pegava trem. Eu pegava o trem aqui. Esse era... Não, ia daqui. Você queria ir para o Paraná, para Curitiba? Pegava o trem aqui. E depois você fazia, chamava-se baldeação. Ali na altura de Paranapanema, por ali, Itararé, tudo. Tinha as expressões, Ramal de Itararé. E tinha o Ramal de Prudente. O Ramal de Itararé é que seguia para o Paraná e até o Rio Grande do Sul. Olha só. E o Ramal, o outro que ia para Presidente Prudente. Isso que é o ano que deixou de funcionar, se lembra? Ah, 1960, por aí. Uma coisa que nunca foi... Olha... As pessoas fogem de falar, né? O que você lembra? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu viajava. Eu ia de trem para São Paulo. Pegava o trem na estação aqui em Sorocabana. Eu descia na Júlio Prestes. Já contei essa história aqui. Eu pegava um ônibus, ia até o Largo D. Pedro e ia lá para São Bernardo do Campo. Quantas vezes... Eu tinha tios que moravam em Osasco. Quantas vezes eu não fui em Sorocaba, Osasco. A gente descia ali. Agora, olha o que fizeram. É isso que não dá para entender. Tiraram, onde países do mundo, onde tem o sistema ferroviário. Eu, que viajo um pouquinho, Estados Unidos, Alemanha, Itália. O trem, você pega o trem em Roma. Vai para onde quiser. Você vai até para a Alemanha. Eu já fui para a Alemanha de trem, partindo de Roma. Vai para onde quiser. Você quer ir para a França? Você pega o trem, vai para a França. O trem atravessa, inclusive, o Canal da Mancha. Então, é uma coisa que não tem justificativa. Trocaram o transporte ferroviário, que era mais limpo, pelo transporte de caminhões e pelo transporte urbano, de ônibus. Urbano não. Interurbano. Interurbano. De ônibus. Eu já contei aqui que eu ia para até Mairinque. Mairinque pegava o trem que ia para Santos. Ia para Mangaguá, de trem. Você acha que essas mudanças, a gente está falando, as pessoas passaram a morar de um modo diferente. Saem das casas de rua, vão para condomínio, tem lá a sua piscina. Ou seja, deixe de ir no clube, passa a ter uma vida mais fechada com a família. Muda o transporte. Você tinha o transporte, todo mundo usava o transporte coletivo, ia de trem para cá, para lá, viajava. De repente, está todo mundo ou no ônibus, as mercadorias no caminhão. Você acha que essas mudanças levam à mudança de comportamento do cidadão? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu já falei que eu viajo. Por exemplo, por exemplo, de vez em quando eu vou para a Alemanha. Eu tenho amigos lá, tudo. Gosto muito de ir lá. Eu tenho um afiliado de batismo lá. Então, a gente vai, desce no aeroporto, pega o trem no aeroporto, vai até a cidade deles, que fica a uns 200 quilômetros, vai de trem. Lá a gente pega, fica no hotel, tudo. Depois, se precisa, a gente aluga um carro, que é para se movimentar entre cidadezinhas menores por ali, que é onde o trem não vai. E depois você pega o trem na cidade e vem até o aeroporto. Você desce do trem no aeroporto e vai pegar o avião. Eu me lembro que o Luiz, meu filho, viajou comigo numa dessas viagens. e nós fomos lá para essa cidade e tudo. E ele voltava antes de mim. Eu me lembro que pus ele no trem. Não era menino ainda. Não, não era menino. Já era grande. Ele pegou o trem, foi, desceu no aeroporto, pegou o avião e foi embora para o Brasil. Uma coisa só. E isso provoca, como você está em um espaço coletivo. Mas isso, na Itália, você desce no aeroporto, pega o trem e vai até Roma. Desce na central de Roma. E se você, por exemplo, a família da minha esposa, eles são de Hóstia. Hóstia é uma cidade que fica 15 quilômetros de Roma, é praia. É, a praia de Roma. É. Você pega o trem e vem para a Hóstia. E de Hóstia você vai para Roma de trem. É, vizinho. É porque não dá para você pegar um carro em Hóstia e ir para Roma e ficar andando de carro em Roma. Isso não faz. Entendeu? É um completo... Os próprios romanos... Não. Você tem... Lógico que tem carro dentro de Roma, tem tudo isso. Mas é diferente. O processo de vida lá, as coisas são completamente diferentes. Na Alemanha também já... Acabei de falar aqui, as cidades grandes da Alemanha, como é que são. Aqui é a gente... Sérgio, a gente está falando dessas mudanças, eu queria falar de uma que você, de algum modo, participou diretamente, queria que se lembrasse. A gente está, em 2023, comemorando aí os 35 anos da instalação da Guarda Municipal aqui em Sorocaba. Ela foi pensada em 87 e no comecinho de 88 ela entrou no ar. Conta um pouco como que foi essa... Ela foi criada no governo do Paulo Mendes. Isso. O Fleury, que era governador de São Paulo, veio visitar Sorocaba. A gente tinha relacionamento. O Fleury veio em casa, o Paulo veio em casa. E, no fim, o Paulo lançou a criação da Guarda Municipal. Eu morava ali na Avenida Eugênio Salerno. E tocou para frente o assunto. Funcionou hoje. Porque, antigamente, é se explicar um pouquinho. Até o governo Abreu Sodré, existia o que se chamava de Guarda Civil. Eram, vamos dizer, policiais e a Guarda Civil era estadual. Cada cidade tinha o seu núcleo da Guarda Civil. O núcleo da Guarda Civil. Eles usavam farda azul, cap, tudo direitinho. Tem até a turma. Quem vai lembrar, o Niterói e o Caruso eram guardas civis. Eles que pegavam a molecada. Porque, naquele tempo, não era bandido, era moleque. A gente era moleque. E eles, de vez em quando, pegavam a gente pela orelha, davam uns puxões de orelha. Não faz bobagem, não faz isso, não faz aquilo. Era uma vida diferente. Então, a Guarda Civil vigorou até o governo Abreu Sodré. O governo Abreu Sodré transformou o que era a Força Pública do Estado de São Paulo. Que a Força Pública, em todos os estados, é o que hoje é a Polícia Militar. Então, a Força Pública era uma espécie de reserva do Exército. Então, a Força Pública foi transformada. Deixou de ser policiamento de rua. Ela é policiamento de rua também. Mas as cidades, cada uma criou a sua... Sorocaba, a Guarda Civil Municipal, foi criada exatamente para, vamos dizer, substituir o policiamento de rua, que era da Guarda Civil. Só mudou de nome, enfim. E ela está sob o comando da... Antes não era comando da Prefeitura. Agora, agora que eu digo, a partir da sua criação, eu falei no governo Paulo Mendes, né? Aí se formou a Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Essas mudanças, né? Você, na sua memória, né? Você lembra dessas mudanças da guarda? E qual que era o comportamento do cidadão? O que uma coisa foi acompanhando com a outra? Nem me fale. Só para você ter uma ideia. Eu vou dar nomes aqui, porque é gozado. O Fernandinho Notari pegou o carro do... E passou com o carro na frente do Sorocaba Clube, em velocidade, não sei o que, lagou. E o Caruso e o Niterói, estavam bem lá atrás, entraram no Sorocaba Clube e pegaram o Fernandinho lá dentro. Fernandinho Notari. Era um acontecimento. Olha aí, nossa. Pelo amor, a família... Mas não é babatena. Pegaram para mostrar. Para mostrar. que não podiam fazer aquilo que a gente estava querendo fazer. Rapaziada. Rapaziada. Entende? Eles não batiam na gente. Era para... Eles, vamos dizer... Interrompiam as famosas brincadeiras do tempo de juventude da gente. Entende? E eram respeitados. A gente respeitava. Eu me lembro. Tinha o bar Passarinho, que ficava subindo a São Bento. Logo depois do gabinete de leitura, tinha o bar Passarinho. Antes do bar Passarinho, tinha uma leiteiria, sorveteria, que era da família do Agostinho Parmeira. Olha só, Agostinho Parmeira. E depois tinha o bar Passarinho. Aí, de vez em quando, saía um... Bebia um pouquinho, mas a guarda chegava lá, parava o carro na porta, ia lá, pegava, fazia. Era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Não tinha essa coisa de droga igual hoje. Não tinha bandidagem. Não tinha assalto. Não tinha bandidagem. Olha o que está acontecendo em Sorocaba. Você vê... Eu recebo no meu... Grupo ali. Como é que se diz? Eu tenho um grupo no WhatsApp. Nossa, Avenida Geral Carneiro, tudo. Então, o que você vê? Quando eu passo de carro, em ruas aqui da cidade, você vê pessoas, obviamente, não são pessoal de Sorocaba, puxando carrinhos de mão, cheio de porcariada, cheio de resto de lixo, de sacos de lixo e tudo. Este é o Brasil de hoje. É impressionante. Você não via isso. Não precisa ir muito longe. Há 30 anos atrás, você não via isso em Sorocaba. O que você acha que aconteceu, Sérgio? Primeiro, a cidade cresceu. Cresceu. A Sorocaba, de 200 mil habitantes, 100 mil, já falei, hoje tem 700 mil. A vinda de novos moradores e a consequente atração, porque, como você tem a cidade, que ela, teoricamente, é rica, tem muita gente que vem para cá e não são moradores da cidade, não são famílias, são pessoas que vêm para cá para buscar comida, vamos chamar assim. Eu me lembro, que tinha uma coisa muito gozada antigamente, aí o prefeito de Presidente Prudente, Bernardes, lá de cima, Marília, ele pegava um monte de mendigo, um monte de coisa lá e enfiava no trem e descia em Sorocaba. Aí o prefeito de Sorocaba pegava, punha eles de volta no trem, mandava de volta para lá. Então, era um... Isso aí era até humorístico, mas era diferente. Essa miséria que você vê nas ruas, não tinha. Era um ou outro que pedia esmola. Um ou outro que pedia esmola. Isso é um fenômeno nacional, o que a gente... É nacional, esse fenômeno é nacional. Você vai para a... Olha, não precisa ir, vai, veja o que a televisão mostra. E o que a gente escuta é de que a diferença da concentração do dinheiro só tem aumentado. Poucos com muito e muitos sem. O que você entende disso? Não, isso não é concentração do dinheiro. Desculpa. Essa é uma falácia política que fala que a concentração do dinheiro é que faz isso. Ué, na Itália não tem disso. Na Alemanha não tem disso. Vai na Espanha. Não precisa ir muito longe. Vai na cidade do México. Vai nos Estados Unidos. Entende? Você vai em Nova Iorque, tem gente na rua que pede comida, alguma coisa, mas é uma minoria, é uma coisa... Entende? Não é o que está acontecendo aqui, é a miséria, é a falta de... Eu diria que é falta de oportunidade. Não é o Estado chegar e dizer ah, se você não come, espera, vou dar comida, vou fazer. Não. O Estado tem que criar condições para que as pessoas encontrem trabalho. encontrando trabalho são remunerados e através da... O que acontece? Sorocaba tem trabalho, bastante trabalho. E Sorocaba atrai pessoas que vêm de outros estados aqui. Vamos sair... Tanto para empreender como para trabalhar. Não preciso dizer o quanto de pessoas que vieram de outros estados. Não é só Sorocaba, que vieram para São Paulo para... É um movimento normal. É um movimento social de pessoas que na sua região de origem não encontra... Oportunidade. Oportunidade de sobrevivência, de trabalho, de vida com dignidade, vai procurar em outro lugar. E isso, infelizmente, vamos dizer, traz uma... uma concentração complicada em cidades como Sorocaba, por exemplo. E aí a importância do papel da guarda que estava falando. Não, mas a guarda, ela não resolve o problema da miséria. Não resolve. aguarda a polícia para resolver o problema da violência. Isso é outra coisa. Entende? A violência não é necessariamente produto da miséria. Porque o PCC é miserável? Não, não é miserável. Ao contrário. Ao contrário. É rico. É. Mas é violento. Entendeu? Eu não estou aqui fazendo acusação, nada. É o que a gente lê nos jornais. essas pessoas que estão na rua puxando um carrinho com sacos de lixo. A coisa não são lá. Não são bandidos. Ao contrário. Ao contrário. São pessoas que não encontraram mais coitadas. Que tiveram oportunidade na sua vida. Esse é o problema. E essa questão que a gente estava falando, só para a gente já estar terminando, essa questão das drogas. Hoje é uma coisa impressionante. A organização com que a droga de qualquer tipo ela circula e muita gente ganha dinheiro. Enfim. Isso não existia, né, Sérgio? Não, não tinha. Se chamasse um rapaz de maconheiro isso era muito grave. Entendeu? Era ofensa mesmo. O que acontecia naquele tempo as pessoas era fumar, fumar alguma coisa, mas fumam cigarro. Tanto que hoje você vê não é muita gente que fuma. Até porque custa caro você ter o vício do fumo. Eventualmente, que tinha na época de carnaval um pouco de lança-perfume e tudo, mas era só quem podia comprar. Agora, hoje, existe uma estrutura criminosa que se utiliza do vício das necessidades e das misérias morais para sobreviver. Isso, infelizmente, não é só aqui. Não, é no mundo. No Sorocaba, no Brasil, isso é uma coisa que você vê isso mundial, mas você vê menos fora dos grandes centros brasileiros, você vê menos que isso. Entende? Eu já falei que eu viajo, você não vê isso na Itália. igual aqui. Você não vê na Itália, você não vê na Alemanha, você não acha, na rua não tem isso, não. As coisas estão organizadas para não aparecer, né? Aqui está escancarado, né? Você me perguntar, mas onde é que está o ponto falho nosso? não preciso falar, todo mundo vê. É, essa questão do processo de educação. É isso aí, Sérgio. Mais uma vez, obrigado, o tempo voa, passou rápido de novo. eu volto a dizer, quando você vai ficando mais velho, mais antigo, um pouco chato, porque você olha para um lado, olha para o outro, não vê mais aqueles que cresceram junto com você. Você vê, você sente a ausência, vamos dizer, dessas pessoas que você conheceu e do tipo de vida que você viveu. Entende? a fazer o quê? Vamos tocando, temos que seguir a vida, vamos ver. Se adaptar o que está aí. Enquanto a gente tiver saúde para estar aqui, se Deus quiser, continuaremos. Vamos, vamos continuar, vamos conversar aqui e você vai tocar em frente. Isso é importante porque a gente aprende, né? Com a sua história, com a sua vivência e com a sua lembrança, a gente revive. Eu acho que é importante, sabe, o que é importante, a gente mostrar o que tinha e o que tem. É isso aí. E tentar verificar por que as coisas sofreram essa mudança. Muitas vezes a gente se pergunta, nossa, por que é assim? E aí, olha, mas não era assim. Não era. O que aconteceu nesse intervalo? É isso aí. Obrigado, Sérgio. Tchau, até a próxima. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês.